Na região do Vale do Aço, um motorista supostamente alterado quase provocou uma tragédia na cidade de Ipatinga. Depois de beberem e fazerem uso de entorpecentes, o condutor e a namorada dele poderiam ter morrido e ainda causar a morte de outras pessoas. O carro dirigido pelo homem desceu um monte desgovernado e só parou porque a estrutura do terreno pode ter favorecido para que o carro não avançasse mais. Um vídeo postado nas redes sociais mostra o carro parando após cair na ribanceira às margens da BR-381 em Ipatinga. O condutor insiste e acelera o veículo que desce ladeira abaixo. O homem de 33 anos estava acompanhado da namorada de 25. O casal estava em um carro estacionado aqui neste monte. Os dois começaram a discutir. Neste momento, a mulher sai do veículo e foge. Foi neste momento que o homem, próximo aqui desta ribanceira, acelera o carro que cai numa altura de aproximadamente 30 metros. De acordo com a polícia militar, o casal conseguiu subir na região do bairro Veneza 1 após voltar de uma boate. A APM suspeita que o homem e a mulher usaram drogas e consumiram bebida alcoólica. Tiveram uma discussão lá em cima, dentro do veículo, chegaram a entrar em vias de fato. A mulher que se encontrava dentro desse veículo, ela conseguiu evadir daquela situação e o autor, ainda por motivos desconhecidos, tentou jogar o veículo barranco abaixo. Durante a queda, o homem sofreu ferimentos. Ele foi socorrido e levado para a unidade de pronto atendimento do município. O condutor do veículo foi localizado com algumas escoriações na face, que podem ter sido ocasionadas devido à quebra do parabriso do veículo. Ambos foram conduzidos para a delegacia? Sim. Primeiro eles foram conduzidos para a UPA de Patinga, a fim de serem medicados, e posteriormente conduzidos para a delegacia de polícia civil. O corpo de bombeiros foi acionado e retirou o carro do barranco para evitar que o veículo descesse até a rodovia. Como é uma rua movimentada, principalmente na parte aqui dentro da cidade de Patinga, então foi necessário, assim que chegamos ao local, pela estrutura necessária para tirar o veículo, para estabilizar o veículo e para retirá-lo, Então teve necessidade da parte da BR ter sido interditada para evitar que o veículo descesse, terminasse descer o talude sem controle e atingisse algum veículo que passasse por baixo.